Hey! Hey Detetives e Ninja! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente, eu tô aqui pra apresentar os melhores Club Pingu e Pirata sem precisar jogar no Flash Play além do New Club Pingu e Club Pingu Brasil, Super Club Pingu e Club Pingu Riot que são os mais conhecidos, são os mais famosos pelo público que eu já até fiz vídeo aqui Então, eu testei vários Club Pingu e Pirata pra escolher os melhores pra vocês Então, deixa aquele gostar no vídeo, aquele like no vídeo pra fortalecer porque foi muito louco que já vai as contas em vários Club Pingu aleatórios, gente Abaixo, eu vou deixar o link do vídeo pra você acessar todos esses Club Pingu É o link de um vídeo, tá, gente? Vocês assistem esse vídeo e aprendem como baixar E eu já vou começando O primeiro Club Pingu e Pirata é o Aventura Pinguim É um Clube Pinguim moderno que está disponível Disponível, infelizmente, somente em francês Mas pra você já conhecer o Clube Pinguim, já deve saber Pra você que conhece o Clube Pinguim, já deve saber como funciona as mecânicas, o que ele está querendo dizer, entendeu, gente? Você já vai começar com muito mais moeda do que nos outros Clubes Pinguins Isso eu achei muito estranho, porque tem muita moeda, velho Praticamente é rico no jogo Sem começar, sem fazer nada Eu criei uma conta super fácil com o meu nome, sem e-mail O único servidor que temos lá nesse Clube Pinguim O nome do jogo é Aventura Pinguim É o único servidor que temos disponível É o Yeti Que é conhecido como um servidor inglês Mas é francês O jogo é todo em francês Quando eu entrei lá Estava tendo a festa pirata Dos piratas do velho Rock Warp Estava tendo a festa pirata Ou seja, o navio do Rock Warp Está lá Porque está tendo a festa pirata Você precisa da chave pra entrar no jogo Pra acessar o porão do navio dele E conseguir acessar o jogo Caça-Tesouro Primeiro de tudo, quando você entra Tem um tutorial pra você conhecer os lugares Com o Hotel Egru, loja e pet shop Nesse Clube Pinguim tem muito mais emojis diferentes Tipo exclamação, interrogação E em muitos outros emojis no vídeo Mostra, mesmo que esteja rápido o vídeo Seus pausas, vocês vão conseguir ver E é um Clube Pinguim moderno Igual o Clube Pinguim Brasil e New Clube Pinguim Lá o dojo ainda funciona E é na versão antiga Em 2010 Entendeu? Em 2009, entendeu gente? É a versão antiga ainda Servidor, mesmo que o servidor seja moderno E está funcionando os jogos Os selos também funcionam Se você completar os tutoriais Que se pede Você já consegue índice gratuito Dentro do Tegru Tem uma tabela Onde você pode se transformar em qualquer Alguns bichos temáticos De algumas festas que estão disponíveis na tabela Do Clube Pinguim Exemplo como Lobisomem da festa Halloween Que eu me transformei Ou um cururu dos Muppets Quando eu também me transformei Lá também tem a app preferida Normalmente Tem a expedição na montanha E isso é incrível A expedição na montanha O catálogo da loja Pinguim Como eu vi Não está atualizado É Não está atualizado É No próprio mês Mas tem vários Intens Inscreves legais Para o teu Pinguim Eu vou jogar Esse Clube Pinguim Mais vezes Além que O único problema Ele às vezes Deixa mais lento O PC E está em francês Eu ainda Tentei entrar Em outros Clube Pinguim Mas achei muito difícil Não deu Só funciona apenas O Dojo Desafio Ninja Normal Não tem os outros E também Eu joguei bastante ele Porque tem muita coisa É uma experiência nova Também Por causa Dessas transformações Você pode fazer Várias coisas E também Eu não consegui Acessar O Expedição na montanha Porque disse Que precisa fazer Alguma coisa Então vamos Para o próximo Aqui O próximo Clube Pinguim É brilhante É o Igrubash Que também É na versão moderna Do Clube Pinguim Eu criei uma conta Lá Foi bem simples Foi igual Do Foi igual Do Aventura Pinguim O Clube Pinguim Que eu falei anteriormente Foi bem simples Também tem o mesmo tutorial Quando você começa o jogo O mesmo tutorial Da Aventura Pinguim Quando eu fiz Para completar Todos O que se pedia E ganhar os íntegra E tudo Os catálogos Também São bem atualizados Aos meios E o Igrubash Possui um dojo O dojo normal O dojo do fogo E o dojo da água Funcionando O da neve Foi o único Que deu erro Parece que não funciona Tem servidor Em brasileiro E em português Os selos Funcionam E as mesmas Mecânica Do New Clube Pinguim E o Clube Pinguim Brasil Os jogos Todos funcionam E tem servidor Em português E em português Eu gostei E vou começar A jogar também Ele Mesmo que eu não Traga no canal Esses dois Clube Pinguim Que eu quero jogar Mesmo que eu não Traga pro canal Mas é bom Recomendar pra vocês Pra vocês Entrarem lá Comigo também É o próximo Clube Pinguim Da nossa lista Que eu vou Que eu vou Também jogar E é bom É o Clube É o Pinguim Life Com Y Ele também É uma versão Ele é uma versão Antiga Assim como o Clube Pinguim White Mas aqui Não tem a EPF E tem o Dojo Antigo O Dojo Do Fogo E Água É separado Do Dojo O Dojo Normal Funciona Pra jogar Mas eu não sei Se o Dojo Da Água E do Dojo Da Água E do Fogo Funciona Porque você Precisa primeiro Completar o Dojo Normal Pra jogar Está disponível Apenas em inglês E tem um único Servidor Tem várias Coisas Diferentes Como a chuva No Dojo E a Festa Dos Puff Num Pet Shop Alguns jogos Funcionam E o mais Engraçado É o rosto De Alguém Num Farol E a versão Moderna No Subterrâneo Da Mina E da Lagoa Secreta Que estão Na versão Moderna Do que Na versão Antiga É ou seja Misturado As versões A entrada Da Mina Não funciona Não sei Por que Você nasce Voando Quando você Clica Pra entrar Na Mina Quando você Clica Pra Renascer Perto Da Mina Você nasce Voando Os selos Eu não testei Se funciona E teve Um bugamento Quando eu Entrei No meu Egru Então é isso Que eu Tenho Pra falar Eu Vou jogar Também Vou jogar É uma versão Antiga Que eu Vou jogar Finalmente Um clube Pinguim Antigo Que tem Que tem Um servidor Em idioma Em português Que é O antigo Clube Pinguim Antigo Antique Clube Pinguim Tem Tem A versão Tem Servidor Em idioma Em português Como o nome Jardias É o antigo Clube Pinguim Como um Clube Pinguim White E tem Várias Coisas Mudadas Como um Tobogã Gigante Na montanha Até a Estação De Eu gostei Desses Quatro Primeiro Eu Vou Jogar Ele E Vou Eu Não Se Eu Não Vou Trazer Gente E Agora Um Clube Pinguim Extra Para Vocês É Essa Que Eu Vou Deixar Como Extra Mas Eu Não Vou Jogar Ele É Só Por Experiência Mesmo Se Você Quer Saber Como Era O Pinguim Em 2007 Esse Clube Pinguim É O Wild Club Pinguim Ou Seja Como O Nome Já Diz É O Velho Clube Pinguim Ele Se Base No Clube Pinguim De 2007 Para Vocês Que Nunca Conseguiram Jogar O Jogo Nessa É É Muito Bom Para Vocês Conhecerem Eu Gostei Muito De Conhecer Nem Existia O Palco Só Existia A Pizaria E O Pet Shop Gente Alguns Jogos Funciona Ele Não Tem Selo E É A Pena Em Inglês Como Um Servidor Como Clube Pinguim Green White Servidores Do Clube Pinguim White É Procura Meu Deus O Tá Acontecendo Eu Não Sei Eu Não Jogarei Ele Mas Foi Muito Bom Parece Como Se Tivesse Em 2017 É Bom Para Vocês Gravar Como Como Fosse Em 2007 Não Tem A App Pfe Ainda Mais E Esse É Um Extra O Dojo Não Tem Esses São Servidores Para Vocês Jogarem Esses São Servidores Para Que Eu Recomendo Vocês Jogarem Se Inscreva E Vamos Jogar Faça Um Vídeo Desse Jogo Vamos Ampliar Mais Esses Jogos Os Próximos Outros Clubes Pinguins Que Vocês Conhecem Eu Não Vou Fazer Que É O New Club Pinguin O Super Club Pinguin E O Club Pinguin White Todo Mundo Já Conhece Já Sabe Tem Vídeo Aqui No Canal Então Eu Não Preciso Trazer Se Vocês Quiserem Eu Fazer Uma Revisão Desses Club Pinguin Me Digam E Tem Um Clube Pinguin 3D Também Que Eu Já Trouxe Aqui No Canal Eu Não Preciso Trazer Né Gente Que É Um Clube Pinguin 3D 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 4D 2D 2D 4D 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 5D 5D 8D